Galo, 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 galo Após praticamente um mês de retorno aos trabalhos, nós encerramos a semana passada com uma nova bateria de testes em todos os jogadores e comissão técnica e novamente todos foram negativos. Então com isso nós damos prosseguimento ao nosso planejamento. Tivemos apenas um caso positivo que foi do atleta Cazares, que segue em isolamento na sua casa sob cuidado do departamento médico. Com todos esses exames negativos, nós temos agora, damos mais um passo nesse nosso retorno. O grupo já treina com todos os atletas à disposição, um grupo único e damos sequência no que já havia sido planejado. O protocolo continua sendo seguido. Quando nós traçamos esse protocolo, nós tínhamos o planejamento para quando completássemos uma semana, para quando completássemos um mês e nós damos a sequência em tudo que vem sendo feito. Obrigado. Obrigado.